O governo da Suíça anunciou doações para o Fundo Amazônia. A Suíça vai se unir a países como Noruega e Alemanha e começar a contribuir com o Fundo Amazônia. Os detalhes do aporte devem ser divulgados nas próximas semanas. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, agradeceu o apoio suíço e destacou oportunidades de investimentos no Brasil. Nós podemos ter aí muita complementariedade econômica de investimentos que vão gerar emprego e vão gerar renda. O Fundo Amazônia capta doações para medidas de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia Legal. No encontro que reuniu representantes de Brasil e Suíça, também foram discutidas parcerias nas áreas de saúde, tecnologia, inovação e infraestrutura. Cerca de 500 empresas suíças estão presentes no Brasil. O conselheiro federal da Confederação Suíça destacou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Suíça na América Latina e falou do interesse dos empresários suíços em investir no Brasil. Eu estou convencido que a minha missão oficial no Brasil, que é de acompanhar mais de 60 autos dignitários e representantes de empresas suíças de primeiro plano, contribuirá a aprofundar os relacionamentos existentes. Obrigado.